Pedro Andrade, de 75 anos, estava em casa, quando foi surpreendido por dois homens que se aproximaram e anunciaram o assalto. Eles estavam armados. O crime ocorreu por volta das 17 horas em Caxias, região leste maranhense. A polícia militar acredita que a dupla já venha sondando a rotina do idoso. Segundo informações, dois emelentes de uma motocicleta teriam observado o senhor na porta da sua residência, teriam tentado a dominar e levar para dentro de casa, quando o mesmo revidou. Segundo informações, o senhor estava portando uma faca, teria efetuado alguns golpes no meliante e o meliante revidou com disparo de arma de fogo. Após a ação criminosa, a dupla fugiu utilizando uma motocicleta. O serviço de atendimento móvel de urgência SAMU foi acionado e o idoso encaminhado ao hospital geral. Lá, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico. Seu estado de saúde é estável. Vem se tornando cada vez mais frequente a ação dos assaltantes à luz do dia em Caxias. Há três dias, uma dupla também tentou roubar este estabelecimento comercial. Na ação, um homem foi morto. A polícia militar diz que intensifica as operações a fim de coibir a criminalidade na região. Nós estamos intensificando as operações da polícia militar. Hoje pela manhã já prendemos um meliante com arma de fogo, que faz parte dessa possível quadrilha. Na quinta-feira passada, nós prendemos um dos envolvidos nessa quadrilha. Segundo informações que chegam, são de oito meliantes que vêm cometendo delito. Nós estamos realizando operações nas proximidades para que a gente possa afetar a prisão desses meliantes.